Em Petrópolis é muito comum que o clima fique instável nesse período que antecede e durante a primavera. Dias muito quentes podem ser seguidos de fortes quedas na temperatura. Muitas pessoas costumam culpar essas variações quando ficam resfriadas ou quando passam por crises alérgicas, mas não é bem assim. Existem sim alguns alimentos que podem aumentar ou diminuir a imunidade, por exemplo, alimentos que contêm vitamina A. A vitamina A protege a membrana das células e ela também protege o sistema imunológico, ela aumenta um pouco a eficácia do sistema imunológico. Então a vitamina A está nos alimentos como cenoura, abóbora. Além da vitamina A, que também é encontrada no fígado de boi e na batata doce, segundo Daniela, a vitamina E tem função antioxidante. Além destas, a vitamina C, que já tem suas propriedades conhecidas. A vitamina E, ela protege a membrana celular. Então a vitamina E está presente em alimentos como o germe de trigo, como a gema de ovo, as oleaginosas. Tem a vitamina C, que tem também um papel importantíssimo no aumento da imunidade, que ela aumenta a nossa imunidade. E ela está presente em frutas cítricas, como, enfim, maracujá, laranja, kiwi, caju, acerola. Só que o grande problema da vitamina C é que ela é muito sensível à luz e ao calor. Então, na hora que você for fazer um suco de alguma dessas frutas, por favor, toma na hora, porque senão ela oxida e acaba perdendo suas propriedades. Além de vitaminas, a baixa imunidade pode estar ligada à falta de minerais, como o zinco. Ácido fólico e probióticos também aumentam as defesas do organismo. O zinco está presente em crustáceos e em cereais integrais, como aveia, pão integral, arroz integral. O ácido fólico é importantíssimo para a formação dos glóbulos brancos, que são o nosso sistema de defesa formado por glóbulos brancos. E onde a gente encontra ácido fólico? Em vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre. No fígado a gente encontra também, em feijão também a gente encontra. Uma coisa também que é muito importante, leite fermentado. O leite fermentado contém probióticos que atuam na nossa flora intestinal. Ele refaz nossa flora intestinal e isso aumenta o nosso sistema de defesa. Comer bem não é garantia de um organismo equilibrado. Algumas mudanças no comportamento vão culminar em uma resistência maior às interferências externas. O sono é importantíssimo, porque uma noite mal dormida, uma sequência de noites mal dormidas, fazem com que haja uma redução na produção de glóbulos brancos. O exercício físico já foi provado, claro que com orientação adequada, ele aumenta essa produção das células de defesa. E o estresse, o grande problema do estresse é que ele libera um hormônio que ataca o nosso sistema imunológico e faz com que ele perca a sua eficácia. Hoje em dia a gente tem muito acesso a muitas informações e nem todas são corretas. Então é bom você procurar mesmo um profissional para saber qual a melhor orientação para você.